O final de semana marcou com duas ocorrências em Balneário Camboriú que geraram nova polêmica em relação à atuação da Guarda Municipal. Duas ocorrências de briga que começaram na Praça Almirante Tamandaré e acabaram em outros pontos da Avenida Atlântica. O problema foi que a Guarda Municipal não atendeu estas duas ocorrências, gerando medo à população às atividades na região central. Quem esteve atendendo foi a Polícia Militar, que obviamente chegou ao local, mas logo em seguida já havia acabado a confusão. O problema está em relação ao que foi determinado alguns dias atrás pela 8ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, recomendando ao prefeito Fabrício de Oliveira que a Guarda somente atue diretamente aos serviços e instalações do município e também praças e parques. Aos bens, ao patrimônio público. Nós conversamos hoje pela parte da manhã com o secretário de Segurança, Gabriel Castanheira, que fala sobre como foi estas ocorrências do final de semana e se a Guarda não está atendendo ou se desmotivou. Desde o primeiro momento em que esta recomendação foi dada, o prefeito manifestou publicamente e disse que a Guarda permaneceria nas ruas e que daria todo o apoio à Guarda Municipal e que a população de Balneário Camboriú podia ficar tranquila. Realmente ele deu esse apoio, foi até a sede da Secretaria de Segurança e conversou com os guardas. A Guarda não saiu das ruas. A Guarda estava nas ruas, sim. Simplesmente, eu entendo que o enfoque foi dado outro enfoque. Acabou cuidando mais realmente do patrimônio público. Não tem como nós avaliarmos essa situação sem trazer a carga pessoal de cada guarda, o sentimento pessoal de cada guarda em relação a essa orientação do Ministério Público, da oitava promotoria. Deixando claro que da oitava promotoria. Não tem como o sentimento em cada um. Cada um sentindo que pode responder por um abuso de autoridade. Entende? Então, não tem como dizer que isso não afeta individualmente cada um. Existe, como eu disse, o prefeito apoiou a instituição, a Guarda, vamos para a rua, vamos continuar na rua. Mas o sentimento individual de cada um, essa orientação pesou muito. Eu sei pelas conversas que nós tivemos com os guardas depois do ocorrido, nós sabemos o peso que isso tudo teve. O presidente da Associação dos Guardas Municipais de Balneário Camboriú, Sandro José Eberhardt, disse que a guarda não deixou e nem vai deixar de fazer o seu trabalho como antes. Só queria deixar claro que toda essa polêmica que está gerando em torno das ocorrências, principalmente de sábado à noite, que se algum guarda deixou de ir na ocorrência ou deixou de atender a ocorrência, foi ordem recebida do comando ou de cima do comando. Nenhum guarda faz deliberadamente suas próprias ações. A gente tem um estatuto, a gente é obrigado a responder e obedecer esse estatuto. Se guarda deixar de fazer alguma coisa desse tipo, somente no serviço, responde. Responde o estatuto através de processo administrativo. Então acredito que foi recebido ordem para não atender a ocorrência ou não foi repassada a ocorrência para o guarda. Não sei direito dizer isso, quem pode dizer melhor aí é o comando da Guarda Municipal. Obrigado a todos e dizer que a Guarda Municipal está sempre à disposição da comunidade e nunca vai deixar de acontecer isso. Em entrevista alguns dias atrás aqui no Estação Notícia, a promotora Daiane Cristine Silva Azevedo Pereira, da 8ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, que recomendou ao prefeito esta mudança, explicou que a função da guarda deve ser apenas de colaboração com as polícias civil e militar. Essa recomendação foi realizada pela 8ª Promotoria, de acordo com uma orientação e uma política do próprio Ministério Público enquanto instituição. Porque as procuradorias criminais se reuniram em Florianópolis, também foi realizado um estudo pelo Centro de Apoio Criminal sobre a atuação das guardas municipais e então entrou-se em contato com todas as promotorias das cidades em que tenham guardas municipais instaladas, solicitando que atuem para evitar o abuso de autoridade, para evitar o exercício das funções contra o que dispõe a lei e a Constituição, coibindo essas práticas abusivas. E a partir disso, então, dessa iniciativa, em Florianópolis, surgiu essa recomendação. E a recomendação não é, já esclareço, não é para que se tire a guarda das ruas. Isso está sendo mal interpretado. Em nenhum momento o Ministério Público falou que a guarda não deve atuar nas ruas. Apenas se solicitou que a atuação seja adequada ao que dispõe a Constituição Federal, que é a guarda dos bens do patrimônio do município, dos logradouros públicos, dos parques e praças, das vias públicas, da orna, da praia, por exemplo. Então, todas as localidades municipais que são de uso comum do povo, que pertencem ao município, a guarda municipal atua. O que o Ministério Público recomendou, então, é que não se exerça atividade das outras forças policiais. Há exemplos da Polícia Militar, da Polícia Civil, porque atividades como o patrulhamento ostensivo, que é um conceito técnico, regulamentado em um decreto federal, esse patrulhamento é exclusivo da Polícia Militar. Então, é um patrulhamento que visa a manutenção da ordem pública, é de exclusividade da Polícia Militar. A guarda municipal, conforme a lei, ela pode realizar o patrulhamento preventivo. É um conceito técnico, há uma diferença sutil nesses conceitos, mas é o que a guarda pode realizar, conforme o que está disposto na nossa legislação federal. Perfeito, doutora. Não, só mais um esclarecimento. Então, em relação à atividade da Polícia Militar é isso, e enquanto a Polícia Civil, eles não podem atuar como investigadores, não podem realizar diligências, atividades investigativas que são próprias da Polícia Civil. Então, a nossa recomendação é de adequar as atividades nesse sentido, evitando entrar nas funções das outras forças policiais. O prefeito Fabrício de Oliveira emitiu nota este final de semana, dizendo que em nenhum momento tomou a decisão de suspender o atendimento a ocorrências e chamadas efetuadas para a guarda municipal através do 153, e reafirmou o compromisso com a comunidade em manter os agentes de segurança nas ruas. Por outro lado, irá apurar os motivos que levaram a guarda municipal a não atender os reclames da população durante esta data. Eu sou a Dilson de Souza, falando para o Estação Notícia.